Fala, meu povo! Fazer um tradezinho aqui com as marcações lá da nossa querida plataforma de day trading, tá? Lembrando que esses pontos em roxo aqui são as regiões que nós... Ah, é, né? Então não é... Ah, tá, beleza. São as regiões de suporte ali e resistência que nós marcamos, tá? Então o mercado deu uma afundada, mergulhadinha, uma zona de acúmulo ali um pouquinho mais pro alto, né? Que já meio que foi ativado. Deixa eu deixar no lugar que tava ali. Tem um pouco de toque. Olha lá que bonitinho, tá? Tem umas vendinhas boas aqui, né? Umas brigas boas aqui nas regiões semanais aqui marcadas, tá? Lembrando que a gente renovará aqui esses pontos na semana agora. A gente vai deletar tudo e estudar tudo de novo. Que é assim que eu gosto de operar no mercado aqui, mini índice e mini dólar. Acho que é importante aqui... Você sempre refazer os estudos, tá? A gente vai tentar uma comprinha aqui bonitinha, hein? A gente vai tentar uma comprinha bacana, onde a gente vai deixar o stop... Lá no outro suporte eu vou deixar o stopzinho dessa compra, tá? Deixar aqui então mais ou menos uns 200 e... Não, 350 pontos de stop, tá bom? Vamos ver se a gente pega uma comprinha. Ó, lembrando, hein? Aqui a gente tava tentando fazer uma comprinha o mais barato possível, tá? E obviamente o meu take ali, óbvio, eu vou deixar ali... Tentar, né? Um pra um, tá? Então, vou deixar ali 355, tá? Que daí a gente faz um take profit aqui... De um pra um, risco retorno, trade de alto. A sorte está lançada, galera, tá? Regiãozinha aqui de suporte bonitinho. O mercado já deu uma baita de uma esticada pra baixo, tá? O nosso dólar, cadê ele bonitão lá? Tá dando uma pancada de alta, batendo numa região de resistência. Venda no dólar, inclusive, tá? Eu vou até fazer aqui uma vendinha no dólar. Fazer uma operação dupla? Vamos fazer uma operação dupla aqui, tá? O stopzinho dessa venda eu vou deixar bem curtinho. Bem ali em cima da máxima do dia, tá? E a gente vê o que acontece com esse tradezinho. Já era pra eu ter entrado na venda do dólar, tá? Essa venda aqui já... Até perde um pouco de sentido. Já daria pra ter feito um scalpingzinho, por exemplo, tá? Tudo bem, vamos ver o que acontece. O dólar tá tentando dar uma recuada. A gente se vai testando na nossa fé um pouquinho. Olha lá, ó, que pancadaria. Olha que volatilidade. Por isso que é importante a gente sempre deixar o stop... Posicionado, tá? Entramos numa venda aqui do dólar. O dólar você pode adotar uma postura um pouquinho mais conservadora. Fazer um scalpezinho um pouquinho mais rápido. Não vou deixar 5,5, vai. Tá? Então, bastante volatilidade. Nosso índice vai derretendo. Nosso stop tá lá na pedra, tá? O índice, ó, já tá... A gente tá até positivo no dólar. Ó, nosso índice deu stop, tá bom? Então, 70,66 pontos de stop aqui no índice. Enquanto o nosso dólar tá achando um freio aí na região de resistência, tá? Peter, vale a pena fazer uma outra compra aqui do nosso querido índice? Olha, estamos numa região de suporte um pouquinho mais pesado, tá? Então, a gente poderia fazer mais uma comprinha aqui, ó. Fazer até uma compra ao mercado, tá? Deixando um stopzinho um pouquinho mais abaixo. Como eu tô operando pequenininho, não tem problema, tá? E aí a gente deixa pendurado o quê? Aquela vendinha do dólar, por exemplo, a gente pode esticar um pouco mais aqui esse take profit pra 12,5 pontos, né? Visando uma volatilidade de mercado aqui agora, tá? É óbvio, esses 12,5 pontos aqui do dólar talvez cubram ali o prejuízo do índice. Não é uma boa operar pensando em cobrir prejuízo, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês que nem sempre você precisa ficar com medo do stop, tá? Obviamente que a gente tá na contassimulação aqui. A gente tá fazendo mais uma operaçãozinha na contramão. Tá bem esticado o mercado, tá? Pra baixo. Então a gente tem aqui alguns motivos pra pensar numa ponta compradora. Já engolimos um stop inteiro, mas o dólar tá perdendo bastante força. É uma região de resistência forte aqui também do dólar. A gente traçou aqui na semana, tá? A gente entra nesse trade, o trade já se faz vencedor aqui. E a gente tá aqui pendurado no índice também. E a gente pode colocar um take profit aqui no índice de 1 pra 1 também, tá? Então vou deixar ali 295 pontos. Aí você fala assim, Peter, mas aí você não vai pagar o stop loss que você tomou. Tudo bem, a gente não opera dessa maneira, não faz sentido, tá bom? Ó, o dólar tá devolvendo tudo pra uma alta aqui. Momento de volatilidade, hein? O índice indo lá buscar o próximo stop, tá? E aí a gente para se a gente perceber aí que já era o dia, tá? Mas é o stop loss, o stop loss tá lá pra ser acionado e proteger o seu capital. Fora isso, deixa o trade andar, tá bom? Então, esse nosso trade do dólar aqui, a gente vendendo 5407, já chegou a bater ali 10 pontos, pelo que eu tô vendo aqui, tá? E ele tá andando a favor ainda, né? O dólar tá muito violento ultimamente. O índice aí tá mostrando um pouquinho de força comprador. Se eu zerasse o dólar agora, nós estaríamos positivos no dia já, tá bom? Mas o trade do dólar são 12,5 pontos. E perceba como ele tá muito próximo, ó, pegou 12,5 pontos, cancela as ordens aqui do dólar, né? Cancelar na mão, tá? E o índice agora, a gente pode colocar pelo menos o trade aqui dentro da operação, quer ver, ó? 50 pontinhos aqui dentro da operação, pra não zerar o dia. Pelo menos no dia nós estamos saindo aqui positivos já, tá bom? Se você sentir, por isso que eu falo que a tomada da decisão no day trade tem que ser agressiva, tá? Agressiva em qual sentido? Rápida. Se você sentir que o dólar tá dando uma mergulhada violenta e você quiser esticar o take profit do índice, porque você acha que o índice vai dar uma guinada forte de alto, você pode fazer isso também. Mas não deixe o ponto de cobertura te influenciar nesse sentido. Por exemplo, aqui, qual que faria mais sentido? Se você tiver sentido subir um pouquinho, vai coincidir com o ponto de cobertura, mas eu tô olhando, na verdade, pra região de resistência. Lá do 110, 600 e quanto? 606, tá? Eu tô olhando pra aquela região de resistência, tá bom? Pra fazer um take profit aqui. Olha lá que bonitinho. Ele quase saiu, tá? Ó, vamos ver se ele sai. Senão eu vou zerar na mão aqui mesmo essa operação. Saiu, tá? Então a gente... Nossa, olha que coincidência. Bom, eu tinha colocado 5 pontos acima, né? Então a gente zerou o prejuízo do índice e o trade do dólar foi o que carregou o dia hoje, tá? Só que o trade do dólar foi um pouquinho mais embasado do que aquele trade do índice. Era uma região aqui do dólar de rompimento de canal de baixo que nós traçamos lá na plataforma ontem, tá? Nas análises. Você acha o link da plataforma aqui na descrição. E olha lá que toque resistência bonitinha. Lá no 5407 e o canal de baixo, os dois como resistência. Bancadinha de baixo no dólar nos deu esses 12 pontos e meio. Ou seja, um baita trade, pra falar a verdade. A gente fez com um contrato só. Mas se você fizesse ver esse número de contratos, você vai ver que dá um baita trade, tá? O índice... Nós tomamos um stopzinho. Cadê, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vai. Nós tomamos um stopzinho aqui do índice de 350 pontos, mas logo recuperamos. A ideia nunca é recuperar. Mas a gente acaba saindo no dia positivo por causa do nosso trade no dólar. Então a gente insistiu num trade de repique no índice, vendo que nós estávamos batendo em outra região do suporte mais pesada. Essa região do suporte foi traçada lá na segunda-feira, se me lembro bem de cabeça. É uma região dos 15 minutos, tá? Eu explico tudo isso lá na plataforma, ensino tudo isso pra vocês também. A gente faz análise diária lá de pré e pós-mercado. Então deu um baita tradezinho. Tradezinho aqui, galera, na conta simulação, óbvio, só pra fazer uma aula aqui pra vocês aberta no canal. Mas é ao vivo, tá? Não tem nada aqui secreto, né? Abriu o trade, abriu o vídeo, comecei a fazer os trades. Trades rápidos em momentos voláteis de mercado, importante dizer, tá? E a gente falou sobre isso daqui no dia de ontem, tá? Marcações bonitinhas. Olha lá como é importante colocar no bolso, às vezes também, tanto no índice quanto no nosso querido dólar, tá? Então, só pra vocês entenderem, né? Quando vocês operam pequenininho, vocês conseguem fazer outros trades. Se você entra, por exemplo, ah, eu tenho mil reais na conta e você entra já colocando um stop de 800 pontos com dois contratos, pô, você vai queimar uma baita grana, né? Vai ser um o quê? Vai ser quase 400 reais em um stop. Aí você não vai ter condições de fazer outro trade, né? Quando aqui a gente queimou 70 pontos, né? 70 reais, mais ou menos, acho que era isso. Ah, nem lembro de cabeça agora. Aí a gente recuperou esses 70 reais e a gente fez mais 120 aqui com o nosso dólar, dando um repique, né? Em região de resistência. Resistência a gente procura a venda, tá? Galera, eu ensino tudo isso um pouco mais, fora as análises lá na plataforma de day trading. Claro, se você não for utilizar ou estudar ou fazer aí como um hobby importantíssimo, não assine, lógico. Mas se você tiver interesse de aprender day trading um método um pouquinho mais realista e enxuto, tem um monte de coisa fresca na tela aqui, te convido a fazer parte lá da plataforma de day trading que você acha aqui na descrição e no primeiro comentário. Tem uma penca de aula prática, onde obviamente como é conteúdo pago eu mostro um pouquinho mais dos bizus e vou direto mais ao ponto. E tem conceitos ali também fundamentais, tem análise gráfica, tem umas dicas que ninguém nunca deu no mundo aí que eu já vi no mundo de day trading. Então corre lá se você tiver interesse e vem fazer parte da plataforma de day trading, beleza? Faz um videozinho aqui, em vez de fazer replay de mercado de noite, resolvi fazer aqui uma operação na simulação para postar no canal. Lembrando, hein? 11h49, a gente fez esse trading, então a partir das 11h40, não é dos melhores horários, mas a gente deu sorte de pegar um horário mais volátil. Tá bom? Bacana aqui para a hora. E claro, né? Poderia até pensar em outra compra aqui agora, né? É, mas eu não vou entrar em outro trade aqui não. Meio que já batemos uma meta. Fechou? E claro, eu falo bastante sobre isso lá na plataforma, mas cuidado com operações em duas pontas ao mesmo tempo. Tá uma venda no dólar com uma compra no índice, muito cuidado. Beleza? Tamo junto, deixa o like, compartilha se você quiser, partiu. tchau, tchau. Tchau.